Olá, meu pacu comunitário. Oi, tudo bom? Novamente amanheci nesse estranho recinto chamado Pet Mansão. Tentei avisá-los que queria ir embora, mas ninguém me ouviu. Então me obriguei a socializar com os participantes. E foi aí que eles chegaram. Minhas almas, que bicho! É esse, Inzento? Eu suspeito que pode ser uma lontra. Garoto, não é aquele bônus, sufista? Eu não sei. Não acompanho esportes aéreos. Olá, minha jovem. Gostaria de saber se vocês vieram em paz. Gente, olha que fofinho esse aqui. Olha lá, eu disse que eram lontras. Mãe de Deus, eles são aquáticos. Saiam da Priscila. Vocês não sabem o perigo que ela oferece aos animais. Sai, garoto. Deixa ele se divertir, saco. Fiquem longe das bolhas. Tem várias esparadas pela superfície azulada. Elas tentaram me convencer a entrar, mas eu fui esperto. Sai fora, consagrada. Mesmo em terra firme, ninguém ouviu meus sábios conselhos. Água mole, pedra dura, tanto bate até que afoga. Socorro, é tanto bate até que bate. A ariranha iniciou movimentos duvidosos, então tive que me afastar. Vai que é contagioso. Até fiz amizade com uma tal de Mika. Eita, lasqueira. Até o Marlon tentou nadar. Gente, que vergonha. Cacau, sai daí. Eu preciso muito falar com você. Me conta o seu segredo pra derrotar a Priscila.